E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô mais ou menos, é, tô bem mais ou menos, por quê? Pra quem acompanha lá no meu Instagram e também andou vendo algumas publicações que eu fiz aqui no canal, eu tô meio doente, sim, eu ainda continuo doente, eu tô com a garganta inflamada, nossa, mano, tô com a garganta inflamada, ontem mesmo eu até tomei uma bezetacil, mano, que doeu muito. Só que eu já tô um pouco melhor, mas não tô 100% ainda, tô bem acabado, tô meio baqueado ainda, sabe? E como eu já dei uma melhorada, eu já consigo sair da cama, coisa que eu não tava conseguindo fazer, eu resolvi fazer uma coisa muito legal hoje. Hoje eu vou buscar o meu cachorro, isso mesmo, eu vou ter um cachorro e hoje eu vou buscar ele. Afinal, é sempre bom, né, ter alguma companhia assim, né, mano, ainda mais quando você tá doente do jeito que eu tô aqui. Pensa, mano, vai ser muito bom ter um cachorro nessas horas, porque galera, é sério, ficar doente em casa é horrível. E além de tudo, esse negócio de ficar doente ainda me quebra as pernas, por quê? Porque vocês viram aí que faz três dias que eu não posto vídeo, mano, três dias sem postar vídeo. Pra quem posta vídeo todo dia, meio dia, que nem eu, mano, nossa, é o fim do mundo. Sério, eu me sinto com a autoestima lá embaixo e ficar doente realmente atrasa bastante as coisas. Mas enfim, a gente já tá melhorando, vamos gravar de leve aqui hoje e depois eu vou descansar pra minha garganta melhorar mais, porque eu não quero piorar. E bom, o João tá chegando aqui em casa, ele vai junto comigo, eu tô esperando ele. E antes dele chegar aqui, eu queria avisar pra vocês que as camisetas e as blusas do canal tá aqui no primeiro link da descrição e tá enviando pra todo lugar do Brasil. Então, se você não tem uma camiseta ou uma blusa ainda, vai no primeiro link da descrição e garante a sua, mano, que tá enviando pra todo lugar do Brasil, tá chegando super rápido, beleza? Bom, vamos esperar o João chegar aqui, tá chovendo muito aqui em Londrina, então a gente vai ter que ir de Uber, porque não vai ter como também eu trazer o meu dog na XJ. Mas enfim, vamos dar um jeito, vamos dar um jeito. Chegou? Faz tempo, hein? Não, eu só queria entender uma coisa nessa casa. Foi sua mãe, não foi? O quê? O escorredor de louça foi sua mãe e comprou. Você viu que agora o negócio aqui ficou bom, né, João? Minha pia, galera, tava na zona, agora tem o escorredor de louça. Mano, tem pote, tem vasilha, agora o que tá acontecendo nessa casa? Foi minha mãe? Ela veio aqui antes? É bom saber que foi sua mãe, porque você nunca ia comprar isso aqui. E finalmente tem o escorredor de louça nessa casa. Nossa, sério, tava horrível, né? Tava horrível, mas colocava um paninho aqui. Colocava o pano aqui, ó, ficava aquele negócio nojento, velho. Mas ainda bem que tem alguém com senso aqui nessa casa que foi lá e comprou o escorredor de louça. Minha mãe é um anjo, né, velho? Pessoal, a mãe é a única que saiu o C, porque se fosse do C, você ia continuar o paninho aqui até acabar a casa. E os pratos tudo sujo aqui na pia. É, galera, tá bem bagunçado aqui. E minha mãe veio aqui e ela me deu um escorredor de louça, porque a gente tava colocando as louças tudo em cima da pia. E tava ficando uma zona, uma zona tava ficando. Olha ele fora ali, tá fazendo sol agora. Poxa, mas tava chovendo de manhã, não tava? Tava chovendo agora. Olha ali. Tava zão estralando, o escorregador chamando. Mas, por enquanto, eu vou ter que ficar bem longe da piscina, porque, igual eu falei, eu tô com a garganta muito ruim. Eu tive que tomar a injeção por causa da minha garganta inflamada. Então, entrar numa piscina com a garganta inflamada não é indicado. É verdade. Bom, João, vamos lá ver o cachorro? Você já decidiu qual que você vai pegar? A gente vai decidir agora. Agora? Lá na hora. Então vamos, vamos, vamos. Eu quero pegar o cachorro aí. Então vamos. Então, galera, a gente tá muito ansioso pra ir lá ver qual que vai ser, se vai ser o Pug ou Lulu da Pomerânia ou até o atentado lá. Bom, a gente tá indo lá agora e vamos decidir isso aí. E já eu volto com vocês com essa novidade muito top aqui no canal. Só lembrando, galera, se você tá gostando, a gente tem um cachorro aqui no canal, vamos metralhar o like desse vídeo. Vamos colocar uma meta aqui de 100 mil likes pelo cachorro, pelo amor do cachorro, gente. Vamos deixar o like pra ele, né não? Bom, vamos lá então, que a gente tem que encontrar com o Dog. E nós tem que ver se o Dog vai gostar de nós também, né? Ah, quero ver ele gostar da gente. Vamos ver se ele vai gostar de mim. Bom, vamos lá conhecer ele. Duas horas depois. Bom, depois de muito tempo, escolher bastante galera. Tanto que eu procurei um cachorro, tem um amigo meu que ia pegar e ia levar um cachorro pra uma instituição de adoção de cães. E ele pegou e me mandou uma mensagem e me falou que tinha um cachorro. Que eu já tinha gostado muito por ter visto vários outros aqui em Londrina. Então, eu peguei e fui atrás desse cachorro. E, mano, chegou a hora de eu mostrar pra vocês o novo integrante da casa. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Olha quem chegou. E aí? Como que vai ser seu nome? Como que vai ser seu nome? Me fala, meu amigo. Me fala. Me fala. Olha aqui essa fera, gente. Essa fera aqui das interesseiras. Esse mito. Olha ele aqui. Tem sua casa nova. Sua casa, Tobi, meu amigo. Tem até um escorregador, hein? Você vai descer do escorregador ou não vai? É, você fez uma cara aqui, não. E aí? Quer comer o microfone ou não? Olha aqui o microfone. Olha aqui. Tá coçando? Tá com coceira? Eu faço coquinho. Você? Bom, o João foi junto comigo lá e depois a gente passou num pet shop e comprou até alguns brinquedos pra ele e um kit pra ensinar a ele fazer xixi no lugar certo e fazer cocô também. Tá me entendendo? Você vai ter que fazer certo. Você não pode cagar no meio da casa inteira e nem na cama do senhor 021. Você tá me entendendo? Será que ele vai fazer isso? Tenho certeza que ele vai. É. Vamos ver se não vai conseguir, né? Bom, comprei várias coisinhas aqui pra ele, ó. Se liga. Esse frangão aqui, ó. Eu também peguei esse franginho. Também comprei várias outras coisas, quer ver? Comprei aqui uma caminha pra ele, né? Porque ele tem que dormir em algum lugar. A caminha dele é vermelha. Você acredita? Isso aqui é pra ele comer certinho e depois que ele caga e mida no lugar certo, você dá um bifinho pra ele. É muito top. Comprei também aqui um negócio de ração e um de água. Tem outro desse aqui. Tem o cone que faz parte do negócio da destração pra ele aprender a mijar certo. Comprei uma fraldinha pra ele, né? E aqui tá os negócios que usa pra destrar. Isso aqui é tipo um cheiro de outro cachorro. Então, na verdade, isso aqui é o shampoo dele. Mas, enfim, tem um negócio de cheiro pra outro cachorro. Como que funciona esse negócio de cheiro pra outro cachorro? Você passa o negócio, vai ser onde que ele vai pegar e fazer as necessidades. E, se ele fazer no lugar errado, você vai e espirra o negócio e daí ele não faz de novo. Isso mesmo. Bom, a gente tem que fazer isso na prática pra ver se vai dar certo. E aí, meu amigo? Não, eu quero falar com você. E, mano, eu tô muito curioso ainda pra saber qual que vai ser o nome que eu vou dar pra ele. Eu ainda não sei. Cê tá que tá, né? Cê tá tudo, todo, né? Gay. Vamos. A gente tem que fazer uma coisa importante, né? Tem que colocar ele como membro da casa agora, né? É, então, acho que é bom colocar essa coleira nele. E esse negocinho dele aí não tá muito legal, né? Essa fitinha, né? A gravatinha, você fala? É, tá meio gay, né, mano? Ele é o cachorro das interesseiras. Ele é o cachorro das interesseiras. O vermelho aqui, o que significa vermelho? É, as cachorras tiram muito mais, mano. Tem que ser esse. Chegou a hora. Cuidado. Coloca ele em cima aqui. Relaxa, meu amigo, você vai sobreviver. Olha aqui pra mim. Fica calmo. Fica calmo. Fica calmo. Isso. Isso. Mano, ele não para, velho. Ele tá uma máquina. Oi, oi. E aí, seu louco da cabeça? Beleza? Coloca a goleirinha nele. E agora, galera, será que ficou top? Comenta aí que eu vou estar lendo os comentários. Calma aí que tem que ajustar agora. Não deixa muito apertado, não. Deixa só pra ter a goleirinha nele, coitado. Aí, ó. Acho que é que não escapa mais. Ele não precisa ter uma goleira apertada, né? Meu filho, lindo. Ladies and gentlemen. Você já tá andando pela pia? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Bom, galera. Vamos ali na sala e vamos ver se a gente consegue que ele faz xixi no lugar certo. Vamos ver se vai dar certo isso aí, né, João? Vamos lá? Vamos ter que ensinar. Bora lá. Enquanto isso, eu vou tentando melhorar porque, galera, eu falei pra vocês, eu tô muito doente. E nesse decorrer da tarde aí, minha garganta aumentou muito a dor. Então, mano, tá difícil aqui pra mim gravar esse vídeo pra vocês. Mas, enfim, faz três dias que eu não posto vídeo aqui no canal. E, tipo, como o cachorrinho chegou, eu achei muito legal filmar pra vocês, né? Afinal, eu tô doente, mas, tipo, não dá pra passar tudo batido. E também, eu não posso deixar o canal ficar parado, não é mesmo? Por isso que eu falo que é muito importante você sempre deixar o like. Porque, galera, sério, pra trazer vídeo diário aqui no canal é um esforço muito grande. E, tipo, qualquer doença que você tenha, qualquer problema que você tenha na vida já atrapalha. Eu tenho que me dedicar 100% ao YouTube pra trazer um vídeo por dia. E isso não é brincadeira não, viu? Mas, enfim, vamos fazer o teste. Vamos ver se a gente consegue colocar ele pra fazer xixi no lugar certo. Bom, o negócio que a gente vai usar aqui é esse aqui, ó. Se liga. É esse negocinho aqui. A gente tem que pingar ali na patente dele. Aquela é a patente dele. Olha lá. Vai lá, João. Pinga. Vamos ver se ele vai fazer xixi ali. Eu lembro que a mulher falou que era cinco gotinhas. Então, pinga. Uma. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Beleza. Agora, vamos ver se vai funcionar. E aí, filho? Vamos cagar, vai mijar? Vem, jovem. Vem, dorou. Volta aqui. Ei! Ei! Caga! Caga! Vem cagar, vai mijar, meu filho. Bom, galera, o bichinho tá difícil. Mas, vamos ver se funciona. Vai, meu filho. Caga aí. Bicho aí. Ó. Vem. Hum, essa patente aí. Tem as cinco estrelas, hein? Coloca ele em cima. Talvez ele tá com medo. Será? Vamos ver. Vai, filho. Caga! Ih! Ih! Vai, caga! Mija, faz alguma coisa. Isso aí é pra você fazer as necessidades. Ih, João. Não tô achando que não vai dar certo isso aí, mano. O que eu faço com você? Você não quer cagar? Não quer mijar no lugar certo? E agora? Temos um problema aqui. A gente vai ter que ensinar ele a fazer as coisas, galera. Olha a folga dele, galera. Olha isso. Ô. Vamos lá cagar. Não? Vamos manejar. Hã? Não? Vamos. Então vamos. Agora. Vai. Vai. Solta um barro e não vai. Descabela. Descarrega o macaco. Corta o rabo do macaco. Ele não tá muito afim de fazer as necessidades dele. Ele tá afim de brincar. E bom, galera. Esse é o novo integrante aqui de casa. E aí, carinha? Ah, você tá correndo, né? Tá vindo comigo? Aí sim, moleque. Esse é o novo integrante. É sério. Deixa muito like nesse vídeo. Esse cachorro é o novo integrante aqui da casa. É uma benção na minha vida. Com certeza eu vou me divertir bastante com ele. E bom, galera. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Eu vou tentar ajustar esse negócio dele aí. De ele fazer o cocô e o xixi no lugar certo. Porque senão ele vai dar muito trabalho. E eu preciso dar uma descansada. Porque minha garganta tá muito ruim. E com certeza minha voz deve tá muito estranha. Beleza? Bom, vamos encerrando por aqui então. Espero encontrar vocês no vídeo de amanhã. Meio dia. Beleza? Bom, vamos encerrando por aqui então. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. Vem, é nóis. Valeu. Fui. Fui.